Bolsa pequena com duas opções de uso? Vem que eu te mostro! Em material 100% PU, levemente texturizada, com detalhes em dourado, zíper na parte de trás da bolsa, que dá maior praticidade na parte interna, toda coberta em material teixo, com ótimos arremates. Além de bolsas internas, tem essa divisória no meio da bolsa. Que dá pra colocar muito mais produtos nela. Além da alça de mão, tem também a alça extensora, com fivela para ajustar a sua melhor altura. De fácil engate. Curta, salve e compartilhe esse vídeo. Gostou? Clique no card abaixo e garanta a sua!